Ó, negão original falou E na quadrinha da favela, molecada joga bola Atento com os cana, na esquina é só marola Assim que funciona no fundo da zona leste Passa morador, vagabundo, abaixa o beck Não acato as ideias, top, vai ser cobrado É quatro quina, vai do pescoço pra baixo E na favela quem domina é a gente Mantendo o respeito, deixa os morador contente No nosso time vai só menino bom Acende o wait, mas na B tá o negão A molecada tá tocando os foguetão Brotou os gambé, pelé e cortadão Brotou os gambé, pelé e cortadão E na quadrinha da favela, molecada joga bola Atento com os cana, na esquina é só marola Assim que funciona no fundo da zona leste Passa morador, vagabundo, abaixa o beck Não acato as ideias, top, vai ser cobrado É quatro quina, vai do pescoço pra baixo E na favela quem domina é a gente Mantendo o respeito, deixa os morador contente No nosso time vai só menino bom Acende o wait, mas na B tá o negão A molecada tá tocando os foguetão Brotou os gambé, pelé e cortadão Brotou os gambé, pelé e cortadão Negão original, falou?